Música 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 Nossa, velho, começou E começa aquela parte do Rick Bola Música 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 Começou pilhadão já, né, brother Música 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 É o GDT mesmo, tá ligado? Nossa, velho Então, o que eles estão fazendo é o enterro do call, né? Nossa Nossa É, vai mostrar para quem não entendeu, né? É, para quem não entendeu, está mostrando, né? E foi na parte do CD, cara Ele mesmo falou, está tudo Está mais na cara, né? Não, né? Nossa, né? Nossa, meu Deus. Tchau, tchau. 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 Porra MC Se fuder, porra Nossa, mano Deixa eu beber Você não sabe, isso aqui é refrigerante Só para deixar ciente Nossa, mano Nossa, mano Ok, passou, já, passou Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Amém. Não aceitava, né, Brano? Ah, velho... Está sendo despedido... Nossa... Não aceitava, né, Brano? Né... Saiba? COME HERE I'm sure... O E N... 地方 para cima Sua Entender E va sinta Em Patty , buve. Amém. Hum... 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 O que é isso? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí